Ah, foi dois anos atrás, né? Foi uma situação meio delicada, né? Porque meu pai é aquele nordestino que se o filho dele não trabalhar é vagabundo. Se o filho dele chegar 10 minutos atrasado é vagabundo. Se o filho dele sair 10 minutos atrasado do trabalho é vagabundo. Quando eu falei, pai, eu vou largar tudo que eu tenho hoje com você aí e vou correr atrás dos meus objetivos, vou me formar em educação física, vou correr atrás dos meus vídeos. Ele ficou um mês sem falar comigo, virou na cara. Eu, só eu sei o que passei, de tanto sofrimento que sozinho suportei. Mas hoje me vejo forte, cansei de sofrimento que me fez chorar e me fez doer por dentro. E peço desculpas pra quem tá contra mim, mas eu fiz minhas escolhas a estrada pra seguir. E hoje eu vejo a luta que eu vou ter que enfrentar, mas um grande sonhador não desiste sem tentar. E eu tenho um pai e até quando voltei, mas a cada bronca dada só tenho a agradecer. Me fez o que sou hoje me tornar um cara honesto e não dar importância pra quem disse que não presto. Eu fico emocionado, velho, falando do meu pai, porque ele é um cara que me motivou a ser o que eu sou hoje. Me motivou a ser um cara honesto, correr atrás dos meus objetivos. E eu corro, velho. Ver um bagulho que dá certo, eu visto a camisa e faço o possível pra chegar no meu cara. Eu visto a camisa no céu, eu gosto, eu amo essa parada. Então hoje eu vejo, eu plantei pra correr no meu cara, então eu fui sentado no sofá com o que eu tenho que eu tenho hoje na galera. Não, não foi fácil conseguir. Tive que me levantar e acreditar até o fim. Mas, tenho certeza que ainda não acabou. Vejo tudo muito lento, vejo tudo em slow. Porque eu consegui, mas ainda acho pouco. O limite é o céu, pra me chegar no topo. Eu treinei, me dediquei a cada tempo. Descrevi o meu futuro e agora tô relendo. As falhas do passado, não posso consertar. Mas as falhas do futuro, sei que eu posso evitar. Ninguém vai sonhar por mim, ninguém vai chorar por mim. Ninguém vai comemorar o que consegui até aqui. Toda dificuldade, eu consegui sonhar. O maior dificuldade, consegui realizar. Não desisto dos meus sonhos, persisto a cada ponto. A vida me fez forte, eu tô pronto pro confronto. Eu não tenho genético, assim, um bodybuilder, eu tomo um bodybuilder. Não faço bodybuilder, eu tomo, mas eu consigo viver. Bodybuilder vivo, eu consigo estar perto de você. Então acredito que tudo que você quer, você pode. Independente de você comprar uma Ferrari ou, sei lá, andar num carro com o fã. Não sei qual é a ideia que você tem aqui. Se você querer mesmo, de verdade, você vai conseguir. Não é olhando o que o Donaide tem. Não é olhando se ele tá com ouro. Se você é falso ou não, é uma maneira. O que vai influenciar a sua vida. O que vai influenciar a sua vida é você correr atrás desses objetivos, focar e não prestar atenção na vida da sua. E aí E aí E aí E aí